Vem de ó Deus em meu auxílio, socorre-me sem demora, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre a ver. Aleluia! O Cristo de Esplendor Na treva oculto aquarais, sois luz de luz nós o cremos, luz aos fiéis anunciais. Guardai-nos desde esta noite, violai do céu nosso sono. Em vossa paz descansemos, em um tranquilo abandono, se os olhos pesam de sono. Velho e fiel nossa mente, a voça desta proteja. Quem vos amou fielmente, defençou nosso atendê-los. Veiai os planos malvados, do bem guiar vossos servos, com vossos sangue comprados. Ó Cristo impiedoso, a voz e ao Pai toda glória, com o Espírito Santo, eterna honra e vitória. Não escondais vossa face de mim, porque em vós coloquei a esperança. Ó Senhor, escutai-me a prece, ó meu Deus, atendei minha súplica. Responde-me, ó vós, Deus fiel, escutai-me por vossa justiça. Não chameis vosso servo a juízo, pois diante da vossa presença, não é justo nenhum dos viventes. O inimigo persegue a minha alma, ele esmaga no chão minha vida. E me faz habitante das trevas, como aqueles que há muito morrerão. Já em mim um alento se sumiu, coração se comprime em meu peito. Eu me lembro dos dias de outrora, e repasso as vossas ações. Recordando os vossos prodígios. Para vós, minhas mãos eu estendo, minha alma tem sede de vós. Com a terra sedenta e sem água, escutai-me depressa, Senhor, o Espírito em mim desfalece. Não estou mais vossa face de mim, se o que quiseres já posso contar-lhe, entre aqueles que descem a corra. Fazei-me cedo sentir vosso amor, porque em vós coloquei a esperança. Me indicarei o caminho a seguir, pois a vós eu lembrava, minha alma. Libertai-me dos meus inimigos, porque sois meu refúgio, Senhor. Vossa vontade ensinai-me a cumprir, porque sois o meu Deus e Senhor. Vosso Espírito bom me dirija, e me guie por terra bem plana. Por vosso nome e por vosso amor, consertai-me renovar minha vida. Pela vossa justiça e clemência, arrancai a minha alma da angústia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Não escondais vossa face de mim, porque em vós coloquei a esperança. Sede sóbrios e vigilantes, o vosso adversário, o diabo, rodeia como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Resistile, firmes na fé. Senhor, em vossas mãos, eu entrego o meu Espírito. Senhor, em vossas mãos, eu entrego o meu Espírito. Senhor, em vossas mãos, eu entrego o meu Espírito. Senhor, em vossas mãos, eu entrego o meu Espírito. Senhor, em vossas mãos, eu entrego o meu Espírito. Nosso corpo repousa em sua paz. Deixai agora vosso servo ir em paz, conforme prometestes, ó Senhor. Pois meus olhos virão vossa salvação Que preparastes ante a face das nações Uma luz que brilhará para os gentios E para a glória de Israel o vosso povo Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Salvei-nos, Senhor, quando velamos Guardai-nos também quando dormimos Nós também te vigi com o Cristo Nosso corpo repousa em sua paz Oremos Iluminai, Senhor, esta noite E fazei-nos dormir tranquilamente Para que em vosso nome nos levantemos alegres ao clarear do novo dia Por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai e Filho e Espírito Santo Amém 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 Amém.